campeão, aí cantinho da Fran, Cíntia eu te adoro, eu que acordei meu marido, ah é verdade o cantinho, ela acorda o marido assim, acorda calabresa, linda, Francine, oxi, Francine Edia, é isso amorzinho, a Isa como líder, pra forçar ela se posicionar, exatamente o que o Caio falou, mas me preocupa, o receio que eu tenho que ela coloque o puxadinho no VIP, ah é, porque daí vai ter a história das pulseiras do VIP, sim, 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 deixa eu ver aqui ó, Isabelle não vai descer do muro, do muro não, ela vai bater o pé pra ser líder por conta da festa do boi, né, da festa do... eu vejo ela, se alguém vai, porque a Bia não vai ceder fácil também não, e não pode sorte, né, geralmente nesses momentos não se pode ter decisão de sorte, não pode, que eu acho maravilhoso, também eu acho, tem que ser um embate ali, tá aí né, Leozinho, bora lá amor, ah você já pegou, né, obrigado amor, seja lá quem for, ninguém ali tem coragem de jogar um camarote no paredão, a não ser o Bim, é, realmente, a chance da Yasmin, independentemente de... então, mas daí você levantou aquela questão, vamos supor que ponha o Bim... eu acho que a Isabelle põe Bim, tá, a Isabelle põe Bim, aí, o voto das duas... complicado, e a casa vota em quem, gente, vai espalhar bem... vai espalhar bem, porque Fernanda perdeu alguns votos, né... ó, o que que é mesmo, gente? é na próxima página, Leozinho, perde e ganha, ah, é o perde e ganha, o poder... aqui ó... o poder coringa, que é de da palavra, poder da palavra... então, ó, o anjo é autoimune, imuniza um, líder em pareda um, a dupla, pá, poder coringa... quem tá com mais dinheiro, hein, quem tá com mais estaleca? não sei, a gente precisa puxar essa estaleca aí... quem tá, porque o Bin Laden gastou 3 mil... gastou tudo, né, muita gente gastou quase tudo naquele leilão... é, que é, eles, na verdade, compram, inclusive, sem saber... sim... é, né, a indicação... é, eu acho que podemos ver... capaz da líder, viu, tá com bastante estaleca, porque a Bia não participou do leilão, se eu não me engano... ó, a Vitória Rafaela Caio, ele é inteligente demais... que linda, ó, Vitória Rafaela Costa... bora aumentar o like, boa, Sinara, vamos fazer junto, Caim, ó... 3, 2, 1, like... like, ó... 3, 2, 1, like... todo mundo junto, vai... de novo... 3, 2, 1, like... vamos lá... ó, a Pitel tem mais dinheiro... eita, meirei cordeiro... linda, obrigada... uau, obrigada pela audiência também... isso dá uma bala... ah, mas tem o poder perde-ganha, né, que vai perder 800... é... então vai ser difícil aí, prever... caramba, Pitel... o que você vê do jogo da Pitel? eu via bem, eu achei que ela deu uma quedinha e tô vendo ela crescer de novo... então, a Pitel, ela tem a capacidade de destruir qualquer um ali no argumento... eu acho que ninguém tem a leitura de jogo tão precisa e de acordo com a do público quanto a da Pitel... isso eu valorizo muito no jogo dela... contudo, ela precisa sair dessa cama... isso é o grande obstáculo... mas, já te antecipando... ah, a Pitel tá no meu pódio desde o início... ah, já deu spoiler do seu pódio... desde o início... no final, eu quero que vocês coloquem o pódio de vocês também... eu acho que... eu vejo, pelo menos acompanhando nas redes sociais... eu adoro ler comentários... tem coisa melhor que ler comentários nos posts... sabe o que o povo tá sem um termômetro... eu amo... eu noto essas mudanças... então, depois, ó... já vão colocando aqui que a gente lê no final... boa, Thierry, 3, 2, 1... like... a Pitel... ontem eu lancei uma pergunta... que até o Leozinho tava... a gente tava conversando sobre isso... porque cobrir reality é viver reality, né... a gente também conversa muito em off... é muito legal isso... a saída do Rodriguinho... que não vejo que seja breve... mas, pra você, ajudaria muito no jogo da Pitel... completamente... ele... o Rodriguinho é a âncora ali da relação... é tipo, puxa pra baixo... você vê esse comportamento ridículo... e, gente, o jogo dele...